A CIDADE NO BRASIL Competir um Ironman, principalmente aqui no Havaí, que é o campeonato mundial, ele exige um nível de performance muito além do físico. Eu considero que o que faz a maior diferença aqui é entrenavel, não se treina assim, acho que é a vontade, é o desejo, porque você vai sofrer muito para conseguir se superar aqui. E as referências são as mais altas possíveis, você vai encontrar pessoas muito melhores do que você, pessoas iguais a você e todo mundo querendo a mesma coisa. E eu sempre usei isso como uma motivação a mais, são pessoas que amam a mesma coisa que eu e que naquela hora aquela disputa me faz querer ser melhor do que eu mesma. Quando você está buscando a excelência, tem momentos que você sente muita dor, você sente aquela dúvida, será que eu vou conseguir? Eu não estou mais aguentando? Tem essas frases que às vezes passam por você e aí que é o teste maior, é o teste do desejo, o quanto você quer estar ali, o quanto você realmente quer se entregar para conseguir se superar. Nesse nível de competição, o que faz um atleta ganhar do outro, muitas vezes, é a parte psicológica mesmo, é a parte mental, é a parte do espírito, é a parte dessa conexão que nenhum treinador é capaz de treinar. Comeando na rua, na bicicleta do Brasil, Fernanda Keller! E com a primeira mulher, 18, 30... Eu não saberia fazer outra coisa que eu não fosse apaixonada por ela. Ser atleta profissional a vida inteira, sempre foi muito mais a minha paixão que se tornou a minha profissão. Viver o meu sonho, entender o que é ser profissional como atleta, para que eu pudesse viver isso de uma forma mais completa possível. Mas também aliado à minha paixão, ao meu amor, à minha grande paixão que sempre foi o campeonato mundial de Ironman no Havaí, que eu participei 25 vezes. Então acho que tentar juntar as duas coisas, para me tornar uma atleta completa. A CIDADE NO BRASIL E que o governo não ultrapassa Kerry Smythe. A CIDADE NO BRASIL Tem que terminar o que você começou, como diz o John Collins. E se você for capaz de nadar 3.800 metros, pedalar 180 quilômetros e correr 42, você vai tirar onda pelo resto da sua vida. Obrigado por assistir!